Porra, caralho, daqui é a tropa do gorilão Não tem rua da putaria, não tem rua da putaria Não tem rua da putaria, não tem rua da putaria Não tem rua da putaria Não conseguiu se controlar, joga o busertão Vai passar sarrando na frente do gorilão Não conseguiu se controlar, joga o busertão Vai passar sarrando na frente do gorilão Na frente da equipe, já tá lotadão Vou passando, vou sarrando e depois desço no chão Na frente da equipe, já tá lotadão Vou passando, vou sarrando e depois desço no chão Passa xota, passa o cu, vai jogando xericão Passa xota, passa o cu, vai jogando xericão Vai vai passar sarrando na frente do gorilão Vai, 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 vai Não conseguiu se controlar, jogo pro sertão Vai passar sarrando na frente do gorilão Não conseguiu se controlar, jogo pro sertão Vai passar sarrando na frente do gorilão Vai passar sarrando na frente do gorilão Pra frente da equipe, já tá lotadão Vou passando, vou sarrando e depois desço no chão Pra frente da equipe, já tá lotadão Vou passando, vou sarrando e depois desço no chão Passa, chota, passa o cu, vai jogando xerecão Passa, chota, passa o cu, vai jogando xerecão Vai passar, vai passar sarrando Vai passar, vai passar sarrando Vai passar, vai passar sarrando na frente do gorilão Vai, vai, vai passar sarrando Vai, vai, vai passar sarrando Vai, vai, vai passar sarrando na frente do gorilão Bem desse jeito que é o salvo, salvo, salvo em você Tô salvo, tô salvo, tô salvo Salve, salve, salve você